E aí galera, hoje é domingo dia 25 de junho de 2016 O grande problema na Suíça é isso aqui Você não tem lavacar não, você tem que você mesmo limpar seu carro Você escolhe o tipo de água, ducha, coloca o dinheiro aqui Lavagem com sabão, lavagem com água quente, lavagem com espuma, com cera E você tem que se virar Aqui não tem lavacar não E tudo aqui você paga, ali, pra lavar, pra aspirar Aqui ó, aqui são os aspiradores Eu tô aspirando o meu aqui ó, certo? Aspirador gigante Você vem aqui ó Você escolhe o número Coloca a moeda ali ó Um franco, dá três minutos de aspiração Dois francos, sete minutos É rapidinho, você tem que ser rápido Senão você quebra, quebra a coisa Esse, esse aqui que a gente faz de alto Lavagem alta aqui, ali pra você pôr graxa Precisa engraxar alguma coisa E esse aqui eles ainda lavam o carro Limpamos o seu carro Interiormente e exteriormente Valor de 150 a 250 franco Produção utilizada Agora você faz as contas O franco tá Três reais E trinta e sete centavos Aí você calcula o quanto que é pra lavar um carro aqui Ó, aqui é pra lavar tapete Também Você coloca a moeda E lava tapete aqui Pra secar Tapete Aqui tem produtos Se você quiser comprar Produtos Coloca o dinheiro Produto cai na caixinha E você liga Então tem Tem tudo Isso aqui são os filtros, né Do lavar carro Inspirador É muito caro E normalmente você não encontra Lugar pra lavar Que eles lavam Normalmente Sempre o pessoal tem que vir E lavar seu próprio carro Aqui, esse aqui tem uma lanchonetezinha do lado Aqui Deixa eu ver se eu consigo estabilizar melhor essa imagem aqui Que andando eu não gosto Eu vou comprar o gimbal Que é pra não ficar chacoalhando esse negócio aí Aqui tá fechado já, né Já são praticamente dez horas da noite E tem uma lanchonete Você pode usar Ele é aberto das seis da manhã Até as dez da noite Então você pode vir aqui E lavar seu carro Sete dias por semana É aberto direto Você vem e lava seu carro E Tem ninguém pra lavar não É Nesse quesito O Brasil ganha, viu Lá eu pagava vinte e cinco reais E o cara deixava o carro zerado O pessoal Pegava e Limpava lá Menina vai lavar o dela E aqui sim funciona assim Coloca a moeda ali E pau No Brasil é muito barato Tem muita concorrência E aqui infelizmente Você não Você que limpar seu próprio carro Senhora Que Nova Velha Não tem não É desse jeito Valeu galera Fui Curiosidade Tamo Registrando Tchau 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 Tchau